Boa noite meus amores, vamos para o nosso quinto dia de aula desta semana, hoje é sexta-feira e teremos aula de natureza e sociedade para as duas turmas, maternal 2 e maternal 3. E o maternal 2, separa aí a sua apostila de natureza e sociedade, o maternal 3 vai separar aí o seu livro de natureza e sociedade, vai separar também a sua literatura, grilhinho, cri-cri e esse livro aqui, de atividades, trabalhando com a literatura infantil, certo? Separem aí, deixem no canfio do estudo e já já nós vamos utilizá-los, tá bom? Vamos ficar em pé para a gente cantar nossas musiquinhas, vamos lá? Todo mundo faz assim para cantar, vamos lá? Boa noite amiguinho, como vai? A sua alegria nos atrai, faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite amiguinho, como vai? Boa noite família, como vai? A sua alegria nos atrai, faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite família, como vai? Que legal, vamos agora cantar nossa música da Minha Boneca de Lata. Quem aí já sabe? Vamos cantar com a tia? Bateu com a barriga no chão, bateu com a barriga no chão, bateu com a barriga no chão, levou mais duas horas para fazer a arrumação, desamassar aqui, desamassar aqui para ficar boa. Minha boneca de lata, minha boneca de lata, bateu com o cubo no chão, bateu com o cubo no chão, levou mais três horas para fazer a arrumação, desamassar aqui, desamassar aqui, desamassar aqui para ficar boa. Agora o nariz, minha boneca de lata, bateu com o nariz no chão, bateu com o nariz no chão, levou mais quatro horas para fazer a arrumação, desamassar aqui, desamassar aqui, desamassar aqui, desamassar aqui para ficar boa. Minha boneca de lata, minha boneca de lata, bateu com o joelho no chão, bateu com o joelho no chão, levou mais cinco horas para fazer a arrumação, desamassar aqui, desamassar aqui, desamassar aqui, desamassar aqui para ficar boa. Boa! Que legal! Agora vamos para a música da estátua? Vocês já sabem, no começo nós vamos fazer o que a música pede e depois vamos ficar a estátua do jeito que a gente quiser, tá bom? Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer. Estátua! Que legal! Vamos agora de novo, lembrando que dessa vez a gente vai ficar a estátua como quiser, tá certo? Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer. Estátua! Que legal, não é? Agora vamos cantar a música do pé de chuchu, quem ali já aprendeu? Vamos cantar com quem? O pé de chuchu crescer, eu acho que o pé quebrou, tá? Rebola chuchu, rebola chuchu, rebola senão eu caio. Rebola chuchu, rebola chuchu, rebola senão eu caio. Vamos de novo? A questão da música é bem pequenininha, não é? Vamos de novo? O pé de chuchu crescer, eu acho que o pé quebrou, tá? Rebola chuchu, rebola chuchu, rebola senão eu caio. Rebola chuchu, rebola chuchu, rebola senão eu caio. Que legal! Vamos já iniciar nossas atividades. Pronto, maternal 2. Hoje o nosso assunto é o trânsito. Tia, e o que é o trânsito? O trânsito é a movimentação de veículos e pedestres em uma via, certo? E no trânsito encontramos vários elementos que servem para organização, tá bom? E Tia trouxe aqui dois elementos. Tia trouxe aqui o semáforo de veículos para veículos e também o semáforo para pedestres, certo? Vamos agora assistir um vídeo sobre o vestu? Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção! Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção! Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Olha pra direita, olha pra esquerda. Antes de atravessar a rua, observe bem as placas, elas vão te ajudar. O trânsito assim vai melhorar. Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção! Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção! Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Olha pra direita, olhe pra esquerda. Antes de atravessar a rua, observe bem as placas, elas vão te ajudar. Olha pra direita, olha pra direita, olha pra esquerda. Antes de atravessar a rua, observe bem as placas, elas vão te ajudar. O trânsito assim vai melhorar. O trânsito assim vai melhorar. Tchau, tchau! E aí, gostaram do vídeo? Muito legal, não é? Ney, mostra alguns elementos para a organização do trânsito, como o semáforo, como atravessar a rua, certo? E como o tio Glechi já tinha mostrado pra vocês, eu trouxe aqui dois semáforos para veículos e para pedestres, certo? O tio, e como funcionam esses semáforos? Vamos falar primeiro do semáforo para veículos. E nós temos três cores. Que escolhas são essas? Vermelho, amarelo e verde. Quando o semáforo está vermelho, quando você está no carro com o papai, a mãe, algum adulto, não é? E você está lá no carro, se você não observou ainda, observe. Quando você está lá dentro do carro, está andando e de repente o carro para, sem chegar à sua casa. Como que ele parou? Olha assim, ó, a janelinha e vê que vai ter um semáforo lá na frente, indicando para o papai ou a mamãe parar, porque aquele semáforo vai estar vermelho, certo? Depois, ele fica amarelo, para indicar que logo em seguida ele vai ficar verde e você pode continuar, tá bom? Então, toda vez que o carro parar na rua, você olha assim, tá bom? Abaixa um pouquinho e olha para ver se vai ter um semáforo lá, tá certo? Então, quando o semáforo estiver vermelho, o carro pode passar? Não, não pode passar, tá certo? Tem que ter cuidado. E depois ele vai ficar amarelo, então, quando ele sim ficar verde, o carro pode seguir o seu parceiro, tá bom? Ô tia, e esse semáforo para o pedestre, como é que funciona? Ele tem só duas cores, quais são essas cores? Vermelho e verde, muito bem. Quando ele está vermelho, significa que os pedestres não podem atravessar a rua. Quando ele está verde, quer dizer que os pedestres podem atravessar. Mas como é que funciona? Quando você estiver lá no carro, certo? Você vai observar esse aqui. Quando esse semáforo para o veículo estiver vermelho, o semáforo para o pedestre vai estar verde, certo? Porque quer dizer que os carros vão parar e as pessoas podem atravessar a rua, tá bom? Quando o semáforo para o veículo estiver verde, o semáforo de pedestres vai estar vermelho, indicando que as pessoas não podem passar naquele momento, porque os carros estão passando, tá bom? Muito bem, vamos agora para a nossa apostila. Abra aí na página 19 e diz assim, ó. O trânsito. No trânsito, encontramos alguns sinais para nos ajudar. Estes são os semáforos para o veículo, veículos e para pedestres. Pinte os semáforos nas cores que sua professora vai indicar. Olha só, a tia falou das cores para vocês, não é? Explicou direitinho. E aqui no quadro, a tia já trouxe os semáforos pintados. Por quê? A tia explicou aqui para vocês. E vocês vão pintar dessa mesma forma. O que é que o redor dos semáforos está preto? Porque geralmente eles ficam em uma caixinha preta, vocês vão observar. E o que nós vamos prestar atenção é nas cores dos círculos que estão lá, certo? Então, só lembrando, semáforo para veículos, semáforo para pedestres, que tem aqui esses bonequinhos, tá vendo? Quando esse semáforo estiver vermelho, este aqui vai estar verde. Quando esse aqui estiver verde, esse aqui estará vermelho, certo? Então, quando você estiver no carro e o semáforo estiver vermelho para o veículo, você vai dizer, vai papai, vai dizer, não, vai dizer papai, para, atenção, não pode passar, certo? Quando o semáforo do veículo ficar verde, você pode dizer, papai, mamãe, pode ir, tá bom? E quando você estiver passeando sem ser no carro, estiver passeando com a mamãe, com a vovó, você também vai observar o semáforo para pedestre, certo? Quando ele estiver vermelho, não pode passar porque os carros vão estar passando, tá bom? Quando estiver verde, você pode passar porque os carros vão estar parados, tá certo? Observem isso e depois vocês falam para a tia Gleice, tá bom? Muito bem, pintando das cores indicadas, certo? Lembrando, vermelho, amarelo e verde. E aqui no pedestre, no semáforo para pedestres, vermelho e verde, certo? Terminando a página 19, vamos virar para a página 20, que diz assim. O menino João quer atravessar na rua, pinte o sinal verde para que ele atravesse com segurança. Em seguida, pinte a cena completa. Olha aqui, eu trouxe a cena do João para cá, certo? Primeiro, o que vocês vão fazer? Vão pintar o semáforo, aqui verde, certo? Esse aqui, o semáforo de baixo, se você olhar na outra página, você vai ver que o bonequinho está como se estivesse caminhando. Então, você vai pintar primeiro o verde para o João atravessar a rua, certo? E depois você pode pintar toda a imagem, tá bom? Lembrando que aqui onde o João está pisando, ó, e tem esses tracinhos brancos, é a faixa de pedestre. O que isso significa? Que quando nós vamos atravessar, nós temos que ver o que tem faixa de pedestre e atravessar por cima, igual o João está fazendo. Por quê? Porque antes, como vocês veem aqui, ó, antes da faixa vai estar os carros. Carro, ônibus, caminhão, motocicleta, certo? Os veículos vão estar parados aqui para você atravessar. Eu posso atravessar a rua andando por aqui no meio dos veículos? Não, porque é perigoso, certo? Procurem sempre a faixa de pedestres para atravessar, tá bom? E vocês vão observar também que aqui está verde e que desenha o semáforo aqui, ó. Colocou vermelho para dizer que ele está atravessando em segurança, certo? Muito bem. Enquanto vocês estão pintando toda essa imagem, não é? Lembra o semáforo, para a verdade, só vai pintar o verde, tá bom? Não pinta o vermelho, não. Então, enquanto vocês estão terminando sua atividade, E a doente vai montar agora que é o maternal 3. A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar Com vitaminas vamos nos alimentar Inteligentes iremos ficar Pra fortalecer logo ao amanhecer Suco de frutas devemos beber A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar No almoço e no jantar No almoço e no jantar Verduras e legumes vocês vão adorar Para o lanche da escola também vamos levar E assim muitas doenças evitar A turminha gostosa vem ensinar A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar A turminha gostosa vem ensinar Como ter mais saúde para brincar E aí, gostaram do vídeo? Bem legal, não é? Olha só, vamos abrir agora na página 76 do seu livro de Natureza e Sociedade e terá essa tarefinha aqui, certo? E antes da tarefinha, tem uma musiquinha que vocês já sabem, eu acho que estou saudadinha de cantar ela, vamos cantar com o dia? Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer Que legal essa musiquinha que aí está com saudade de cantar Muito legal E no seu livro, eu estou dizendo aqui Tem uma pergunta para você que diz assim Você tem se esforçado para ter uma boa alimentação? Você tem se esforçado? Você tem uma boa alimentação? Ou você só fez em pirulitos, balinhas? Isso não é alimentação saudável Batata frita, hambúrguer, coxinha? Também não é É muito gostoso essas comidas, né? Quem não vai dizer que não é gostoso? Mas a gente pode comer toda hora, só querem comer esses alimentos? Não! Na nossa escola, nós temos o costume de comer Temos uma alimentação saudável Segunda, terça, quarta e quinta Na sexta-feira, é o dia da gulose Quem lembra? Porque nós temos quatro dias Temos uma alimentação saudável E um dia, nós escolhemos Para comer salgadinho Certo? Tomar refrigerante Um dia Então, quer dizer o quê? Que não podemos estar comendo toda hora Só refrigerante Salgadinho Biscoito Por quê? Porque senão não vamos crescer Fortes, inteligentes, não é? Nós comemos Comendo alimentos saudáveis Nós vamos evitar várias doenças Sabem disso? Doença no coraçãozinho Doença de obesidade O que é isso? Que nome é esse? De ficar muito gordinho E a gente não poder caminhar direito Se cansar rápido Se a gente ficar obeso Porque só está comendo batatinha E essas guloseimas todas Nós não vamos ter disposição Para andar de bicicleta De patins De correr Não é? Nós sempre vamos estar cansados E não vamos nos divertir Com os nossos amigos Não é importante a alimentação Muito bem E aqui diz assim As frutas São alimentos Muito ricos Em vitaminas Para o nosso corpo Certo? Hoje nós vamos falar das frutas E diz assim Quais frutas você mais gosta de comer Na hora do lanche? Pinte abaixo E aqui tem as frutas Certo? Tia trouxe aqui no quadro Elas coloridas Para mostrar a vocês Que Tia Gleice gosta de todas essas frutas Não é legal? E o salado de fruta Quem aí já comeu? Muito legal Muito gostoso Então Se você gosta apenas Que fruta é essa? Abacaxi Banana Melancia Morango Uva Laranja Eu tenho apenas essas frutas Para comprar? Não Tenho outras também Não é? Tenho Pera Tenho o que mais? Manga Melão Acerola Olha quantas frutas Se você disser Tia eu não gosto de abacaxi Mas você tem várias outras Para você comer E também experimentar Que às vezes Vou contar o segredo para vocês Às vezes a gente pega um abacaxi E ele está um pouquinho azedo E a gente diz assim Não, eu não gosto mais de abacaxi Não vou comer mais Olha que coisa ruim Depois quando a gente dá uma segunda chance Para aquela fruta E come ela Hum, que delícia A gente pode pegar um abacaxi bem docinho Não é legal? Às vezes você também Pode não gostar de alguma fruta Vamos dizer aqui Por exemplo, da uva De comer uva Você não gosta Mas se a mamãe fizer um suco de uva Vai ficar uma delícia Não é? Então você não precisa apenas comer a fruta Após tomar o suco Que também Nos deixa forte Vocês viram no vídeo Não foi assim? Muito bem Então Nessa atividade Da página 76 Você vai escolher Quais as frutas que você gosta E pintar Se você só gostar de melancia Só pinta melancia Se você gostar de melancia E banana Pinta as duas Se gostar de todas Pinta também Certo? Muito bem Agora vamos para a página 77 Olha só Estamos aqui na página 76 E vocês vão virar Assim o livro para a página 77 Certo? E diz assim Ligue cada fruta a sua sombra Vamos ver aqui quais são as frutas que nós temos Vamos ver Abacaxi Pera Maçã Banana Certo? E nós temos aqui as sombras dela Delas Não é? Vamos ver aqui as sombras Vamos começar aqui O abacaxi é essa sombra? Não Olha aqui o abacaxi Quem está vendo? Vamos ligar o abacaxi para a sua sombra Isso Agora a pera Quem está vendo a pera? Muito bem Olha aqui É a última Essa aqui é a pera Vamos ligar Agora Temos aqui Que frutinha é essa aqui? Ma Maçã Vamos ligar para a sombra da maçã E por último Qual foi a frutinha que ficou aqui? Banana Olha a sombra Da palminha da banana Que delícia essa atividade Não é? Já deu vontade de comer frutas Olha só Então Lembrando que nossa atividade de hoje Foi sobre os alimentos E que alimentos foi falamos Sobre as frutas Certo? Então Como eu te falo Se você comer uma fruta uma vez E não gostou muito Dá uma segunda chance Para comer a fruta Ou tomar o suquinho E você vai ver Como é delicioso Tá certo? Agora Tia Doessa Enquanto você está aí Ligando para a sombra Tia Doessa É um tal de literatura Pronto Na tentativa Ele já separou A sua literatura Cri 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 Vamos Tia vai sentar aqui Para acompanhar vocês Porque vocês estão sentados Não é? Prestem atenção na aula E vamos agora Para a nossa literatura Certo? Vamos abrir Nesta página E com essa nossa Históginha Certo? Grilinho Cri Cri É uma vez Um grilinho Fazia barulho Cri 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 Fazia reclamação Cri 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 Fazia crítica Cri 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 Implicava com tudo Cri 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 Olha só como ele era Vocês estão acompanhando aí Não é? Vira a página Para esta página Ninguém gostava do grilinho Cri Cri Fizeram até Com abaixo a cidade Parece o sal Da floresta Olha só Aqui na árvore A foto do grilinho Não é? E dizendo Fora grilinho Porque aqui Eles estavam dizendo Que não queriam grilinho Na floresta Porque ele retomava de tudo O leão mandou Comer Estavam Cri Cri Não A pata O mandou Mandar pata Cri Cri Me mata Ursinho O mandou Catar pouquinho Cri Cri Chatinho Olha só Todos os animais Estavam rindo Brincando com ele Porque ele Reclamava de tudo Ele lá Emburrado Me deparar Esta página Até que um dia Tudo mudou Por alguém Ele se encantou Vivo e apaixonado E se tornou Um bem amado Grilinho Alguado E passou a imitar O canto dos passarinhos E passou a cativar As estrelas no céu E passou A embalar Os raios do sol E muitas manhãs brilhantes Olha só Como ele ficou Veja para a próxima E passou a se vestir Com a grama verde Dos cantos E passou a curtir Serenos as noites De lua cheia E aprendeu a sorrir E aprendeu a se divertir Olha que legal Vira para a próxima página Para esta A galinha brincava com ele De casinha O conde brincava com ele De pique-esconde O riquinho brincava com ele De caminho Olha só Todos eles brincando Vira para a próxima página E todos amavam o brininho Cri-cri 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 Criativo Olha que legal Agora todos amavam o brininho E Quando você vir aqui Você vai ver Kate Portela E Gleison Assis Foi quem escreveu Essa história E Caio Aldo Foi quem desenhou Todos esses desenhos Maravilhosos Certo? Vamos agora Para a nossa Atividade Que está aqui Na página 25 Certo? E diz assim Faça vários caminhos Por onde passou o brininho Usando tinta nos dedos Lembra Chegou esse mandou Não é? As tintas E você vai fazer aqui Vários caminhos Completar os caminhos Certo? Vai colocar o dedinho E completar aqui Está aqui na música Sobe Vem Desce Para o lado Sobe Para o lado Desce E puxa Então cada um desses Você vai fazer a movimentação Com o seu dedinho Certo? E que vai dar uma dica legal Para vocês Para ficar bem Porque lembra Que o brininho Ele é criativo Vocês também Vão ser bastante criativos Que tal Em cada caminho Você fazer com uma cor de pele De tinta Caio mandou Quatro cores de tinta E aqui tem Três caminhos Então você vai usar Três cores Nas tintas Caio mandou E vai fazer Cada tinta Você vai fazer Um caminho Certo? Lembrando Que quando você Fizer o primeiro caminho Você vai lá Limpar a mãozinha Para pegar a próxima tinta Porque senão Vai misturar Vai ficar com o cor de pele Tá certo? Muito bem Após você fazer Essa tarefinha Quando você Deixar secar Porque você já sabe Se eu fizer A tarefinha Quartilha E fechar Vai fazer o que? Quando for abrir Quando eu escorrer Vai rasgar Né? Então Deixa secar Quando secar Você vira para a página Vinte e sete Que diz assim O grilhinho Virou um grilhinho Criativo Seja criativo também E faça abaixo Um bonito desenho Então O grilhinho Que eu falo Na outra tarefinha Que ele foi o que? Muito criativo E aqui também Está dizendo Seja criativo Então aqui Que vai deixar Você fazer Da maneira Que você quiser Que tal Você fazer um desenho Pode fazer o desenho Usando a tinta Não é Fazer o desenho Assim Vai passando o dedo Vai fazendo os desenhos Ou você Se você preferir Pode fazer com lápis Grafite E depois pintar Com giz de cera Ou com lápis de madeira Certo? Você vai usar Sua criatividade E aqui está Livre Para você fazer O desenho Que você quiser Não é legal? Só lembrando as páginas Do trabalho Do qual o teatro infantil Você vai abrir Aqui ó Página 25 Faz os caminhos Cada caminho Com uma cor de tinta E na página 27 Você vai ser Bem criativo E fazer um desenho Bem legal Certo? Lembrando Que o adulto Escreve a pergunta Para a criança E escreve ao lado Do desenho O que a criança Desenhou É muito importante Tá certo? Muito bem Muito legal Nessa aula de hoje Cheia de músicas De vídeos Não é? Bem legal Muita inspiração Para você ser bem criativo E ficar afixando Nesse desenho Vamos agora Cantar nossa música Com o maternal 2 Muito bem Você está de parabéns Que legal Você é sensacional Um cheiro Tenha um bom final de semana Amanhã Vocês têm aula Com o Tio Jorge De educação física E aula de Tia Vivi Aula de música Certo? Assistam Que também é muito importante Um cheiro Meus amores E até segunda Tchau 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 Tchau